E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Vamos falar hoje então sobre mosquitos, mas o que eu quero falar especialmente aqui é dos mosquitos nas bromélias. Tem muitas campanhas, muita gente que fala aí que tu ter bromélias no jardim pode aumentar a quantidade de mosquitos e tudo mais. Na verdade, as bromélias não são realmente as vilãs dos mosquitos, as vilãs da gente com relação aos mosquitos. Eu vou te explicar o porquê que elas não criam tantos mosquitos assim. Então vamos lá observar o comportamento da planta. Ah, mas antes de começar, vamos apreciar essa aqui, está se reproduzindo, coisa mais linda, né? Olha só a florzinha dela. Mas enfim, nessas regiões aqui da bromélia, que é onde fica a tal da água parada, que dizem que ela é muito propensa a ter mosquitos. Mas olha aqui, vocês estão vendo algum mosquito aqui? Tem outros bichinhos aqui, tudo mais, mas mosquito em especial não tem. Claro, tendo essa água parada ali, alguns mosquitos vão colocar sim os seus ovos, as suas larvinhas ali para se criarem ali dentro. A questão é que a bromélia, ela é uma... Bom, ela é uma planta, ela está num ambiente natural. Então estando em um ambiente natural, porque dificilmente a gente vê bromélia ali num centro urbano, num poste, alguma coisa assim, até porque ela precisa se fixar numa árvore ali por uma questão de divisão de nutrientes e minerais, ela acaba sempre estando em um ambiente natural. O fato dela estar em um ambiente natural já atrai consigo diversos outros organismos que por sua vez sabem que tem insetos ali dentro, querendo pegar essa água, e vão comer esses insetos. Então a gente não vai ter um sapo ali pulando, atravessando o asfalto no meio da cidade, mas aqui, nesse ambiente, a gente vai ter. Então esse sapo vai ali e vai comer essa larvinha do inseto. As larvas de inseto, seja de mosquito, seja de borboleta, de besouro, enfim, qualquer larva, elas são riquíssimas em proteínas. Então elas são um nutriente muito procurado. Até por isso que os insetos ali que tem a fase larval, que tem fase de larva, eles colocam muitos e muitos e muitos ovos, porque eles sabem que muitos filhotes vão morrer, pouquíssimos vão chegar até a fase adulta. Então a primeira coisa, numa bromélia sempre vai ter predador para as larvas do mosquito, então não vai se reproduzir em tanta quantidade. Então outra coisa que a gente sabe, a bromélia ela nunca está no chão, ela sempre está em alguma planta, ela não pode se fixar no chão, ela tem que estar sempre pendurada. E ela usa aquela parte do meio ali dela, justamente para direcionar a água. Depois vamos olhar aqui a planta, as folhas dela parecem uma calha, inclusive, mas ela usa justamente para direcionar a água ali, porque ela usa essa água para consumir. Então essa água não fica disponível por muito tempo, pode até ter um pouquinho de água parada ali, mas a bromélia logo toma essa água, ela logo usa essa água. Vamos falar aqui, olhando para a planta, que ela é mais bonita, né? Então olha aqui, você está vendo que parece uma calha, as plantas dela, elas são até curvas, olha. Então ela vai direcionando a água aqui para o meio, justamente para a planta consumir. E pelo fato de ela estar consumindo, essa água não fica disponível muito tempo, até os mosquitos completarem o seu ciclo de vida, tá? Outra coisa, aqui pela câmera do celular é difícil de ver, mas aqui tem uma teia de aranha, ali tem outra, pior que é bem difícil mostrar a teia de aranha pelo celular, né? Aqui tem uma que acho que vai dar para ver bem, né? Então as aranhas já estão aqui preparadas para qualquer mosquito que chegar, já pegar eles e comer. Realmente, a bromélia acumula água, os mosquitos podem até colocar os seus ovinhos ali, só que eles vão se criar muito pouco, tá? Então o grande problema urbano não são as bromélias dentro da tua casa, elas são os acúmulos de água limpa que estão em outros locais, tá? E principalmente parada. Então, ah, se tu tem ali bromélias na tua casa, não precisa cortar elas para evitar que os mosquitos apareçam, pelo contrário, elas acabam estimulando ali um ciclo biológico dos organismos e os mosquitos acabam sendo consumidos. Então, o resumo da ópera aqui, em conclusão, as bromélias sim, elas acumulam água, sim, os mosquitos podem colocar seus ovos ali, porque a água vai ser limpa, ela caiu direto da chuva, mas a questão é que pouquíssimos mosquitos vão sobreviver dali. A chance dos mosquitos sobreviverem é muito maior se a água estiver acumulada ali no saco de lixo ou em algum plástico que esteja jogado pelo chão do que de fato nas bromélias, onde tem todo um ecossistema envolvido, onde tem toda uma linha de organismos vivos que estão dispostos a consumir aqueles mosquitos, então elas acabam atuando ali num certo equilíbrio, beleza? Mas a questão dos mosquitos não é só prevenir, a gente tem várias linhas de ataque ali e os mosquitos que a gente tem que usar, principalmente agora que a gente está com um problema de infestação bem grave, né? Então usar repelentes todos os dias, principalmente nas pernas ali, que é onde eles costumam atacar mais, usar aqueles repelentes de parede, eles são muito bons, óleo de citronela é muito bom, enfim, tem uma série de coisas ali que a gente pode fazer para prevenir a presença dos mosquitos, e deredização não costuma ser a melhor, tá? É melhor prevenir os mosquitos do que tentar matar eles depois. Isso porque o ciclo de vida deles é muito curto, eu já expliquei isso para vocês em várias situações, né? Mas qualquer dúvida que você tem, você me chama aqui. Se você está com dificuldade de atender algum cliente que tenha problema de mosquitos, todo esse discurso é muito importante para você falar para ele, tá? Para mostrar para a pessoa que não existe milagre, que os mosquitos se reproduzem muito rápido e que não é tão simples assim o controle, tá? Mas se você tem problema na sua casa, problema para atender um cliente, você já sabe o que fazer, né? É só me chamar aqui no WhatsApp que a gente conversa melhor, beleza? Um abraço, até amanhã! Um abraço, até amanhã!